a família todinha pegou o celular e botou na cara do Bruno Marquezine, quase caidura mas também é foda, né amiga, a gente vendo o Bruno e a Marquezine, não amiga, mas eu avisei dentro da van, eu disse, não faça eu era amiga dela de infância, porque eu olhava pra ela, é tudo bom, e ela ah, vocês estão tudo lá, diz uma pessoa e lá dá um beijo a dois, e eu, ah, dois morrendo por dentro, é maravilhoso sem poder expressar nada, a Julieta também é muito controladora Bruna é muito gente boa, não, eu digo isso pra vocês não passaram vergonha, porque aí, ó ela conversou normal, ficou conversando normal, sem fazer alarde com cara de passação incrível, eu tô aqui sempre com você aí a bicha fez um vídeo quando eu vi a videochamada tinha quatro pessoas na ligação e a minha amiga botou na cara de Bruno Marquezine, o olho é assim, um gelete Idy, Idy não acredito, o irmão dela que é casado com o Jonathan é Jonas é Jonas Mari Mari porque foi de Mari porque a irmã dela de Leda é muito fã de ela fez o que? aí também passou a chamada mentira, ela ligou de vídeo eu não vi não essa parte acho que eu mato mas super simpáticas elas não, aí eu falo isso quando eu vi Camila Cabelo na frente dela eu fingi costume nem que atrás eu me rasguei toda demais que mentira que pulou na frente um pin não amiga na frente dela eu fiquei normal agora quando ela deu as costas foi que eu gritei porque tipo na frente a pessoa finge costume aham aí quando quando vira que mais? o povo tá pedindo um space proibido para 18 proibidão da madrugada e as pessoas são donadinhas é minha filha eleição cadê? o Sanjão dos cariocatos mas mulher vão olha a minha aí disse que o que acontece aqui fica aqui quebrou pagou não morrer não dá PT não brigar se vomitar vai limpar tem graça não não ir embora cedo não roubar a bebida da coleguinha do coleguinha não aumentar o número de vidas na terra não diminuir o número de vidas na terra não gente tem que dar PT vomitar não não foi bom a Julieta era assim eu não não deu ela não desse um PT é porque foi ruim pelo amor de Deus mas sabe o que era eu fazia dieta demais aí eu ficava fraca aí quando eu bebia eu ficava muito louca agora tu ultimamente tá ficando um zumbi eu tô ficando minha gente tu tá ficando um zumbi o que tem uma doer amiga eu não posso beber foto com a mais não toda vez que eu te conheço por jeito tudo existe aí mete a cara na volta aqui no gin eu não sei não amiga os vídeos tu tá parecido um zumbi amiga deu ok dele meu amigo disse que eu tava na amiga você tava na lanchonete mandaram um vídeo pra mim sério na lanchonete sim